A Operação Verde Brasil entra na segunda fase com mais punições a quem insiste na prática de crimes ambientais. A Operação Verde Brasil completa dois meses atuando no combate de crimes ambientais e o número de multas aplicadas em Rondônia é alto. Aqui em Rondônia nós já chegamos a uma quantidade de multas muito grande, em torno de 50 milhões de reais em multas. O combate à extração ilegal de madeiras continuará, mas a Verde Brasil inicia uma nova fase. E estamos partindo agora para uma fase um pouquinho diferente, nós vamos começar a atuar no combate às queimadas, porque nós começamos a ver alguns focos de queimadas urbanas. Uma das ações para conter as queimadas no estado, tendo em vista o período da seca na região, onde essa prática aumenta, o aplicativo Guardiões da Amazônia já está disponível para a população. Para que vocês façam a obtenção do aplicativo, basta teclar Guardiões da Amazônia e é a primeira opção que vai aparecer, Guardiões da Amazônia, com esse símbolo e a pessoa vai pedir para instalar o aplicativo. E aqui nesse ponto tem uma opção de cadastro, já estou cadastrado com o meu nome e vou exemplificar uma denúncia. Eu coloco cadastrar a denúncia, vamos imaginar que seja uma queimada. Eu posso tirar uma fotografia, vou tirar uma foto aqui simbolizando que é uma área de queimada e logo depois eu vou cadastrar a minha denúncia. Esse aplicativo é totalmente seguro, a pessoa realiza um cadastro, mas os dados permanecem anônimos e o resultado vai automaticamente para a nossa central de inteligência que vai analisar. Se a denúncia for coerente, a denúncia for válida, a nossa equipe vai ao local para combater aquela queimada ou aquele desmatamento. O general Lima ainda reforça que todas as ações da Operação Verde Brasil são realizadas em conjunto com órgãos de fiscalização. Foi publicado no órgão de imprensa que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas em geral, estariam atrapalhando as ações dos fiscais de meio ambiente, particularmente do IBAMA. Isso não está acontecendo na nossa região. Deixar claro para a população de Rondônia que aqui em Rondônia e no Acre, a integração entre o Exército Brasileiro, a Polícia Militar Ambiental, o IBAMA, a Polícia Militar, está ocorrendo de forma plena. E o pedido para que a população ajude não realizando queimadas ou denunciando é feito. Nós estamos vivendo uma situação muito crítica. Nós ainda vivemos a situação da pandemia, que é uma doença respiratória. E quando ocorre em nosso estado a estação das queimadas, há um grande prejuízo para as vias respiratórias. Então, é uma questão de responsabilidade social. Nós convocamos a população de Rondônia que não realize queimadas. As queimadas urbanas serão fiscalizadas a partir da próxima semana. Em Porto Velho, trabalharão no combate às queimadas o Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Uma bela entrevista que deu para a gente hoje o general Lima, no programa do Augusto José. Parabéns a ele. Gente comprometida com o Brasil. É isso que a gente precisa.